Olá, somos uma equipe de pesquisadores, professores e estudantes de diversas universidades do Brasil. Observamos que há muita gente falando informações incorretas sobre saúde por aí, o que pode impactar na vida de quem lê e não está atento para alguns detalhes. Neste vídeo curtinho, iremos te guiar no caminho da informação segura, para te deixar de olhos e ouvidos atentos. Vem com a gente! Você sabia que milhões de brasileiros acessam a internet para saber mais informações sobre doenças, sintomas e tratamentos de saúde? E aí, você é um deles? Quando buscamos informações na internet, é muito importante investigar todos os sites que sejam seguros e confiáveis. No entanto, no meio de tanta informação, essa pode parecer uma tarefa difícil, mas temos algumas dicas para te ajudar. Dica 1. Procure pela data de publicação. A internet é um dos meios de comunicação mais rápidos que existem. Portanto, informações novas surgem a todo momento. Além disso, o conhecimento na área da saúde também avança constantemente. Assim, é importante verificar a data de publicação da informação. Não vamos nos basear no texto que foi escrito nos anos 2000, não é mesmo? Dica 2. Veja se a publicação apresenta quem escreveu o texto. É importante observar se o site apresenta o nome, a profissão e o vínculo profissional, isto é, se trabalha em um serviço de saúde ou em uma universidade, por exemplo. Isso permite que você possa avaliar quem está trazendo aquela informação. Dica 3. Verifique se as fontes das informações são apresentadas. Uma publicação de qualidade deve dizer quais são as fontes, técnicas e científicas, de onde foram tiradas as informações. Não confie em publicações que não apresentem suas referências, isto é, o nome dos estudiosos, cientistas, pesquisadores, artigos e livros consultados. Dica 4. Verifique quem são os proprietários ou patrocinadores dos sites. Por exemplo, cuidado com recomendações de produtos em sites patrocinados por empresas ou laboratórios. Eles podem apresentar o que chamamos de conflito de interesse, ou seja, indicar o uso de um produto, exame o tratamento e não ter interesse por vendê-lo. Dica 5. Analise se as informações são coerentes e imparciais. Dica 6. Fique atento se a publicação mostra tratamentos milagrosos ou tenta aprender algum tipo de intervenção inovadora, apreciando somente seus pontos positivos. Verifique se o site aponta tantos lados positivos, por exemplo, quais sintomas ele vai amenizar, quanto negativos, como quais os riscos e os efeitos colaterais. Esse tipo de pergunta devem ser respondidas em uma aplicação de boa qualidade, que apresente opções de tratamento. Então vamos relembrar! 1. Buscar a data de publicação, para analisar se a informação é atualizada. 2. Identificar quem escreveu o texto, por exemplo, se é profissional da área da saúde. 3. Verificar se aparecem as fontes de onde as informações foram tiradas. 4. Verificar quem são os proprietários ou patrocinadores do site, para entender se há outro interesse por trás da informação. 5. Prefira publicações imparciais, desconfiando de informações que apontem apenas pontos positivos de um tratamento. E aí, já conhecia ou usava alguma dessas dicas? Te convidamos a colocar em prática e fazer da informação uma ferramenta valiosa. Agradecemos pela atenção. 5. Prefira publicações imparciais, desconfiando de informações que apontem apenas pontos positivos de um tratamento. 5. Prefira publicações imparciais, desconfiando de informações que apontem apenas pontos positivos de um tratamento.